Vai ser nossa cidade, nosso telefone, nosso endereço, nosso apartamento Sabe aquela igreja? Tô aqui na frente Imaginando chuva de arroz da gente Curitiba Cult traz mais uma entrevista inédita pra vocês Desta vez o cantor Luan Santana, que está em Curitiba com duas apresentações esgotadas E aí, qual é a sensação? Graças a Deus, cara, tô muito feliz É sempre bom demais voltar aqui pra Curitiba Ainda mais com dois dias esgotados aqui no Positivo Tenho certeza que a galera vai curtir bastante a noite de hoje, assim como curtiram ontem E eu espero voltar em breve E é uma galera aí assistindo shows, tem mais de 40 milhões de seguidores E foi eleito um dos jovens mais influentes do mundo, né, pela Forbes É, cara, muito louco, muito louco isso Como você vê isso? Cara, isso é uma coisa que eu não conheço Confesso que eu nunca imaginei, assim, né, alcançar todos esses títulos, esses prêmios Eu fico muito feliz Quando eu saí lá de Campo Grande com meus 15, 16 anos Eu nunca imaginei chegar nesse ponto, assim, de influenciar as pessoas As pessoas se importarem com o que eu penso Se apaixonarem pelas coisas que eu faço, pelas minhas músicas Fico muito feliz mesmo O fã clube Família Lua Santana, aqui de Curitiba, ele é um dos maiores, né? É Como é a sua relação com os fãs curitibanos? Você sempre tá aqui, toda turnê você passa aqui Toda turnê a gente faz questão de colocar Curitiba no nosso roteiro Com o In Concert, é, foi o que você falou ontem, né? Isso, foi a primeira cidade que a gente falou, não, vai ter que ter em Curitiba, o In Concert A galera vai pirar, a galera vai curtir, vamos fazer um teatro E acho que a gente acertou, assim, a galera realmente tava esperando fazer esse show Legal, agora eu queria que você deixasse um recado para as fãs curitibanas Eu vou sair de cena com você Tá bom Galera, meus fãs, meus fã clubes aqui de Curitiba Um beijo no coração de vocês, obrigado sempre pelo carinho que vocês têm com o meu trabalho, viu? Fica com Deus Até breve Valeu Fica com Deus